Hoje busquei nas lembranças, trechos e histórias da vida Olhando a fotografia, que há muito a tinha escondida Pois se a saudade me alcança, e não tem nada que acalma Se lembro do nosso sítio, lá no arruio das almas Saudoso rincão sulista, que eu preservei na memória Carrego em meu coração, dividindo a minha história O caminhão carregado, a esperar a partida Parece também sofrer, na hora da despedida Ao parte do sul, para o centro-oeste Nada que pudesse, desde que seja mais Ao parte do sul, com essa intenção Desbrava Sertão, no chão de Goiás Ao parte do sul, com essa intenção Desbrava Sertão, no chão de Goiás Chegando neste lugar, de terra tão generosa Aqui eu fiz amizade, e a vida foi caridosa Trabalho e honestidade, e o sonho se fez verdade A imensidão das lavouras, é hoje a realidade De vez em quando a saudade, ainda me atormenta E o grande doce querido, meu amor por ti aumenta Mas também no coração, a terra que me acolheu Estado que me recebe, como mais um filho teu Ao parte do sul, para o centro-oeste Nada que pudesse, esquecer jamais Ao parte do sul, com essa intenção Desbrava Sertão, no chão de Goiás Ao parte do sul, com essa intenção Desbrava Sertão, no chão de Goiás